o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city rapaziada hoje estamos aqui com a minha motinha nova né rapaziada se liga na nave do pai isso aqui é a nave mano se é louco cachorro já estamos aqui até no estilo estamos aqui até de capacete morou isso aqui é uma nave mano não é para qualquer um não hein ó tá louca maluco meu patrão eu queria só dar um pulinho ali na mecânica trocar a cor dela ver que que tem para fazer dela eu tenho 50 mil aqui para gastar nela a obra meu parceiro mano você consegue guardar para mim ali meu carro eu buguei vou ter que tomar chá eu acho que não mano acho que só você consegue demorou então valeu vovó vamos dar um pulo ali na vou dar um pulo ali na mecânica rapaziada que eu quero ver quem dá de fazer nela é todo o estilo ali eu só achei que era meio lenta assim para curva em faz a curva muito aberta mas toma aí né o outro ali batendo em tudo rapaz tá maluco não foi por aqui agora é você quer nave mano sé louco em que cor será que a gente bota nela um vermelho um verde um amarelo uma comer chamativa um preto tô na dúvida mas vamos lá rouba cachorro velho cachorro velho ó e corre e corre em tá maluco ignorância cê é doido em velho ó chama rapaz essa anda em mano essa anda em opa sai da pista não embora passou embalado ali acabou de passar um embalado chegando a mecânica aqui rapaziada se liga vou entrar aqui né mecânica aqui agora rapaziada mecânica da cidade ó coisa chique em opa coisa chique eita coisa chique que aqui ó aqui que arruma aqui do lado ao golfão ao golfão do cara mano sé louco em chique em chique para ela de ladinho assim ó rodas pneus customizados tem nada demais não vai trocar rodo aí é roda não dá não a roda roda dianteira é não mas roda é o de menos na verdade tem muita coisa para fazer nela não gente só cor agora que cor na escolha eu acho que eu vou de cara no cromado vocês acham cromadão um cromadão nervoso que fica será cromadão preto posso fazer isso o que tá louco cor secundária metálico não consigo ver a cor é aqui ó deixa eu tirar dúvida com mecânica aqui salve mec e aí irmão deixa eu falar para você tem como se dar um talento na minha motinha ali que eu tô conseguindo trocar a cor não cara quem faz o que muda de cor lá é vocês mesmo não mas tu muda lá para mim que eu tô conseguindo não ela não posso cara porque não vou pagar ué eu sei mas eu não posso é regra entendeu ué que regra que é essa cara eu não consigo trocar a cor não não aparece para mim mudar a cor lá embaixo fica na metade da tela deixa eu ver eu mexi nos bagulho aqui do 5m e ficou parecendo a metade da tela de outro aí você me fala valor que eu pago cara não tem mais não eu queria cor primária cromada e a secundária verde cromado você falou é a primária cromado cromadão tá dando certo que aqui eu tô vendo não aí eu vou ficar assim na essa daí é secundária né bota um verdão 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 um verde tipo mais verde tipo verde bem chama tipo esse verde aqui assim ó passar um paninho nela aqui que sabe melhor a cor é um verdão e esse isso isso vai chamar atenção atenção e não tá branco você bota um cromado preto a primária no caso isso aí que que o verde azul bebê azul bebê deixa eu ver aquele azulzinho bebê sabe qualquer não 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 aí fica preto mesmo no lugar do verde fica azul bebê que você acha verde ou azul verde ou azul eu acho um vez melhor então bote o verde saudade fazer isso só assim né e isso rapaz e quanto que fica esses dois aí vem vem tá sete mil qual que sua transferência 12 15 Igor Pernambuco 12 15 foi aí ó certinho chuchu beleza rapaz posso atender a chamada aí aí rapaziada eu não tá conseguindo mudar a cor o cara deu uma ajuda ali esse vidro aqui é o que tem vidro aqui ó que é preto original cinza oba e aí conseguiu chuchu chuchu beleza até boa essa moto aí eu acho que é eu acho que é já é alguma coisa falou nenhum tá doido botar nenhum na moto rapaz tá maluco agora achei não é bom tá doido velho é isso aí gente tem muita coisa fazendo a motão mas toma aí de motinha nova né e é isso rapaz chuchu beleza certinho legal my name is for you agora vamos tirar onda de motinha acelerando na cidade vambora rapaz vambora rapaz vambora vixi aí anda em tá maluco aí anda rapaz uma bala já não tem farol não é parece que não tem farol é ou tem não farol tem só não tá lumeando nada trancar né não sou besta cortar um caminhozinhozinho cortar por aqui eita nós favela aqui ó mas para ajudar vocês aí para os que não puder tá entrando na hp tirando máscara talidade é novo em é na cidade só tem eu é bom cara isso é bom o bar precisando aí só dá um toque no meu número aí que eu venho para cá fechou a gente vai precisar um lugar beleza te liga bom dia vamos juntos uma tarde uma noite boa noite já é mesmo você tô dando um rolezinho com minha moto nova é é vai cadê a moto aí você que acha que era muito jovem essa motora da hora em é chuchu beleza esse é xj e eu não comprei acho que é cb não é 600 a deve ser ela mesmo tá cara nada para fazer tá ficando cheio de óleo tem nada para vender para mim não não tem como vender o que é qualquer coisa cara esse carro aí tá louco aqui a nave deixa eu falar pergunta para você dizer que esse carro aqui oi quem que esse carro aí é do cara é do meu lado aí você não quer tocar pau a pau não mas eu só tô perguntando só tô perguntando hoje depois eu não vou querer mais não tô indo e voltando pau com o pó da folga é mano deixa eu dar te dar uma voltinha nele como que tira esse chapéu aqui dá uns murrinho e me tira esse chapéu velho aqui é só empurrar aí desculpa cara aí raro vai empurrar isso aí falou é como é que é o zé é o zé deixa eu dar te dar uma voltinha desse carro aí cara não pode não meu sonho larga de ser ruim ignorante só uma voltinha e meu sonho dá uma volta no mclaren pra que ignorância que é essa aí isso vai deixar você deixa deixa 50 mil aqui com a gente só para garantir deixar minha moto empeorada aí vale mais paguei 300 mil né essa moto a gente tempo ah não mas eu vou deixar isso eu quero dar uma volta é sério mesmo se eu gostar eu compro um carro desse então na verdade é porque eu não te conheço né cara deixa 50 mil aqui não mas eu também te conheço mas aí agora você não pode confiar no próximo não não dependendo aqui não é esse aí é você sabe que isso aí não é certo não né porque eu não confio em você é eu aí que que tem somos todos irmãos perante a Deus vai eu nem te conheço cara mas não precisa conhecer assim do nada eu não quero pegar emprestado quero testar vou deixar minha moto aí de ladinho te aberta ainda duas coisas que não se presta cara não é que você conversa não vê que essa conversa não agora cara e presta aí por favor cara só uma voltinha as condições são zero infelizmente que é isso é isso é chato mesmo é isso quero dar um voto só e ver como que o carro é se anda mesmo igual parece é bonito igual anda igual é bonito na lana pô ela igual tua moto não ela não dá mais mas vai ficar ganhando mesmo que é ganhando 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 quer dizer que você vai ficar ganhando aí o nome já fala ganhando é ganhando você é cainha ganha essa é cainha você tá ganhando o carro para mim sabe como dá volta né sabe que o mundo dá volta um dia você pode precisar de uma carona eu não vou te dar carona eu sei disso cara vou ficar bem triste quando eu tiver passando com a dessa aí também mas só que aí que eu vou te mostrar que eu não sou justo eu vou te dar carona vamos ver aqui para frente vai ser a coluna aí mano eu não é que é isso aqui é alugamento mas eu falar não vai cantar carona não carona não é só uma voltinha só vai cantar é que é esse vermelho aqui cara para tua eu quero esse vermelho velho não tá louco esse aqui anda para caramba eu quero pegar isso tem velho não quero pegar esse lá para eu quero só dar uma volta você acha que vou roubar esse carro velho aqui se tu conseguir tirar ele daqui ele é teu cara para sempre eu não vou roubar não cara eu quero dar uma volta leva lá no luciano ruta claro que você é ruim cara cara tá uma volta que eu vou ficar aqui te perturbar até se eu te dar uma volta e cara minha paciência é de na verdade o carro não é meu tô falando é por ele é o carro é dele é o carro é dele aqui ó eu nem tentava mas vamos lá sabe que é legal né mas sabe que é tem que ser legal também com as outras vezes né legal cara é não se eu quero te dar uma volta do carro aí só porque o carro é seu não posso andar eu acho que faz sentido né assim um pouco mais não quer dizer que você não pode deixar a gente andar só para mim sentir o espossante aí velho cara não dá nada não não joga uma grana no meu peito essa altura do campeonato cara 10 mil nem tô pedindo muito em cima desse carro isso aí você ganha de graça tá dando para os outros isso aí é cara 800 conta agarrado ó vou te dar um negócio também pra mim ó ganhei vocês vão dar lixo para mim depois tem que jogar fora cara opa aí ó nem sei que que é isso aí você depois de terremoto cara vai que vale alguma coisa vende aí eu não sai fora modificação de arma não sou bandido tá também não por isso que eu tô te dando mas aí tu vai contatar com um bandido lá dá para algum dele ai cara esse corpo tá faz hora segurando isso aqui meu deus danado olha então uma rodinha cara eu quero dar uma volta aquele carro cara eu tô sentindo o cara por favor cara por favor cara sai fora sai fora balança cheirão de jontex do cara sai fora tem sorte a trancada hein eu vou entrar no modelo você lá do outro lado pode conhecer a favela aí vai lá vai lá falou acho que ele falou eu tô brincando cara ó quero golfinos não pegava tomo conhecendo uma favela se ele falasse não ia subir de qualquer jeito eita nós eita nós é bicho burro é um que bate ali tá louco eu trocar minha moto né se não meu tapado aqui já deve ser outra favela em gente que já deve ser outra favela certeza eita eita não dá para fazer a gente o cara ficou sem entender nada que aquele cara de moto ali vou vazar rapaz tá louco ficar aqui brincando bobeira já subindo na favela sair do outro lado churu na o churu voltar para cidade mas não vou voltar por lá não tá louco sou besta agora voltar por lá tô lascado aí aí eu queria dar uma volta naquele carro velho mesmo foi essa moto que não tem farol não tem farol mesmo não tem farol não rapaz comprei a moto sem farol da frente ela tá doida ai dando aquela aceleradinha de lei mas anda em problema que você bater você vai para o saco falece mesmo chegamos rapaz vai que vende alguma coisa aqui ou vende nada eu ver aqui você precisa de porte de arma para comprar aqui tá de sacanagem essa moto não tava cromada não tá fosca cara pintou errado vou lá pedir meu dinheiro de volta é pintando errado aí chotão de carro só carro preto é trem que é esse ou da moto da moto tá conseguindo me ouvir ou da moto tô mesmo tô é um que tinha para o carro aqui tem para dar e vender em que o gururau churu cidade abriu agora né gente então o que tem de gente ainda sem nada para fazer um monte mas a motinha tá aí bora voltar naqueles caras do morro ver se agora eles emprestam por santi já se vira aqui ó cá tchau chegando rapaz vai cadê os caras cadê os caras caras saíram daqui saíram daqui então o golfe roxo igual aquele que tava lá aquela vez cara vazar lugar para criança a gente olhar para criança brincar chuchu beleza estourei a bola que tava ali vazado aqui não sou criança rapaz cidade que só fica de noite é tá doido tem 10 horas que já tá de noite aqui amanhece carro preto nessa mão aqui direito que eu gastei mais de 30 tatuagem rapaz você é doida nem sei que tatuagem eu botei colocando aí cara é tem um povinho corte ano aqui na praça né fui eu aí eu marquei o chacha lá falando que ele era 01 do desmanche aí ele foi e falou que era eu deram o cara o amigo não peida nas minhas coisas não hoje vai ficar podre aí em nossa cara ponta dedo pra mim é assim vamos comprar um lanche é você quer vender lanche que lanche que você tem eu tenho coca-cola água água leite coca-cola de lanche eu tô falando as bebidas moço calma se eu quero que eu faça aí eu gosto de comer esse dia eu fiz até e que ele treina estômago vai ficar magro que era gorda era gorda eu era gorda comer muito parece não é eu tenho x tudo hot dog rosquinha não te estudo um só vamos comprar eu quero alguns três você me ajudar eu não quero só um mas você não era gorda é agora eu não sou mais gorda eu tenho é medicamento não tá vendo não medicamento tá vendo não tá vendo não de pirona paracetamão que eu de ficicina você vai querer comprar moço eu quero então é eu só quer o que se eu quero um combo dois um combo então como vem vem uma sobremesa um lanche e uma bebida tá quanto 300 50 reais tá maluco e ladrão de celular não presta não ladrão de celular esse aí é vagabundo ladrão de celular ô moço o meu não tá assim pra ver se alguém consegue mandar não sei se é porque não eu vi ele tentou roubar meu celular mais cedo foi não mas eu falei que eu não consigo enviar mas não consigo mesmo ele roubou meu celular mais cedo ele roubou meu celular mais cedo aí ó ele roubou meu celular mais cedo roubou mesmo roubou meu celular mais cedo eu lembro não sou besta e nós roubaram seu celular se eu quiser comprar você me avisa viu moço pode deixar valeu e aí gente opa tudo certo chuchu beleza é bonita hein cara aí eu sei todo mundo fala isso é que eles mal alimento tá escutando aquelas músicas de mal que você não alimenta ali é porque ele só mandou lá entendeu cara a dólar estão testando deselegante ó abaixa aí que ninguém obrigado a ver essa música não é só você tá reclamando agora tá legal ah é vamos dançar vamos dançar e gente acho que cantou uma corrida de uber aqui deixa eu ver se dá tempo deixa eu ver se dá tempo rapaz deixa eu ver se dá tempo aceitar aceitei aceitei uma corrida de uber gente vamos lá ver que vai dar ixi rapaz do nada aceitei uma corrida de uber 5 km tá maluco tá amarrado paga nem meu combustível rapaz mas vamos lá né só para ver eu é porque você não viu mas eu entrei no uber agora ele agorinha botei para se alguém fazer um chamado eu atendo né então vamos lá chegar de bololô rapaz de motão um é o bermô chama na ignorância rapaz que essa aqui é a nave que corre aqui corre mesmo aqui corre vixe que isso não é isso nem vê passando mas corre muito isso aqui é nave maluca na ave vamos chegar rapidão sei eu sei eu sei eu sei uma contramão que eu gosto do perigo mas eu lembrei que eu tenho amor a minha vida então volta para minha mão tá na cadeia rapaz eita aceitei corrida de um presidiário isso aqui é golpe isso aqui é golpe salve meu chegado foi tu que pediu o uber ó foi eu mesmo meu p sabe aí no na moto aí vamos embora rapaz que é o uber mais rápido da cidade só tem no cartão de crédito conta do desconto então aí é muito bem só para comprar conta mas patrícia todos conta quantos capítulos conta 35 o caso deixou a moto pesada se é gorda em que macho não gosta de pegar passageiro gordo não tá deixando o outro pesado vai fumar minha moto eu tá fumando a moda vai pipocar minha moto é muito gordo você tava ali na cadeia cara se é criminoso você tem cara de criminoso em que que você fez para entrar nessa vida de criminalidade sabe que sua vida não compensa né cara já pensou em entrar para universal esse cara que ele vai socar a mão de mim com o desejo de sua voz se é o bicho da maçã da apple sabe a apple iphone então se é o bicho da maçã dela tem que ser zique em fazer o bicho da maçã da apple muito obrigado depois da 5 estrelas lá pra nós aqui é o melhor uber da cidade tomo junto aos mal elementos ali ó só a turma ali ó ai cara rapaziada vou ficar com esse vídeo por aqui eu tava tava só zoando até agora moro rapaz fica com esse vídeo por aqui acompanha os próximos vídeos aí pra gente ver o que que vai rolar fechou tá bom valeu também tava isso ó valeu tamo junto e aí 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 e aí